aí rapaziada trinca-ferro joque trinca-ferro açougueiro você está doido toma bitola aí é diferenciado olha, meu amigo Serjão manda um salve para essa galera aí, Serjão é isso aí estou gostando de gente para aquecer o dia canta alto, hein será que é rápido? ai meu Deus do céu, meu coração não aguenta não manda um abraço para o amigo Dudu e aí Dudu, não quis vir ver? é diferente, é diferente valeu galera você está doido açougueira é o nome dele toma diferenciado, é bitola, hein do jeito que eu gosto bitola canta bitola, do jeito que eu gosto caraca top um por um, hein está dando um por um assim é bom não não, mas aí você já vê a diferença é assim você já vê que bom é bom não tem jeito canta bonito esse canto tem, tem vários cantos é uma sensualidade canta bonito, hein top top demais valeu galera tamo junto aí, hein já deixa o like se inscreve no canal vou postar no youtube, hein Sérgio olha lá você está doido é meu pai valeu rapaziada mais para frente aí vai ter mais vídeo vai ter mais vídeo para a galera do canal olha isso troço diferenciado 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 os dois bom é bom aí valeu galera tamo junto